Música Neste momento, anunciamos os conferencistas que formarão a mesa do primeiro painel de hoje. Painel que tem como tema Estado, Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura. Como construir um novo Brasil. Convidamos como conferencista o Sr. Rodrigo Mudrovich. Convidamos para compor a mesa como conferencista o Sr. Marçal de Ostenquilho. Aplausos Convidamos como conferencista a Sra. Verônica Sanches. Aplausos E para moderar este painel, convidamos a compor a mesa do Sr. Marcelo Proença. Muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos novamente à Escola de Direito Brasília, ao UDP, no nosso 22º Congresso Internacional de Direito Constitucional. Na abertura do trabalho de hoje, nós estamos estudando um painel que trata de Estado, Desenvolvimento Econômico e Infraestrutura. Como construir um novo Brasil. Temática da mais alta relevância, que trata de uma questão extremamente atual. E para discutir essas questões, nós convidamos e nos deram a honra de sua presença, A doutora Verônica Sanches, da Rios Rios, que é secretária especial, adjunta da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República. O professor Marçal Justenfilho, grande e renomadíssimo administrativista e querido professor do UDP. E o doutor Rodrigo Mudrovich, também, queridíssimo professor da Escola de Direito Brasília, para contribuírem os três com esse tema que, como disse, possui enorme relevância e grande atualidade. Então, sem maiores delongas, eu passo a palavra à doutora Verônica Sanches para que faça a sua exposição. Bom dia a todos. Gostaria de... Muito bom dia novamente. Agradecer o convite do UDP para estarmos participando desse painel. Talvez a minha apresentação fuja um pouquinho da dinâmica, um pouco do Congresso. Mas eu acho que eu tenho algumas informações importantes para trazer para vocês com relação ao que o governo federal vem fazendo, no intuito de promover o aumento dos investimentos em infraestrutura no país. Então, eu vou falar um pouco do programa de Parcerias de Investimentos da Presidência da República. E falar um pouquinho da governança do programa como um dos pontos-chave para o sucesso dele. Acho que a apresentação está um pouquinho desalinhada, está cortando um pedacinho, mas aqui é basicamente um pouquinho dos dados do Brasil no mundo. Essa é uma contextualização que a gente sempre faz quando a gente vai falar de investidores internacionais. Hoje a gente tem uma situação de liquidez de recursos no mundo. Então, muitos fundos de investimento, fundos de pensão estrangeiros estão procurando onde investir no mundo. Quando eles olham para o Brasil, é importante que a gente contextualize qual o tamanho do Brasil, qual o tamanho do mercado consumidor, qual o tamanho da população, a superfície territorial, a quantidade de investimentos diretos que são aplicados no Brasil, para que eles tenham um pouquinho a dimensão do país e na hora que eles vão buscar lugares para alocar os seus recursos, seus investimentos, eles têm uma dimensão de o que é o Brasil. Então, aqui são um pouquinho dos dados do Brasil. Nós temos a nona maior economia do mundo, quinta maior superfície territorial, quinta maior população do mundo, o quarto maior destino de investimento externo direto e, além de termos produtores de muitas commodities que são insumos para vários países no mundo. Falando um pouquinho do contexto em que nós estamos atualmente e o motivo pelo qual o PPI foi criado. Em 2016, após uma grande crise pela qual o país passou, se constata e se reflete isso na criação do PPI, em que o Estado, com a quantidade de recursos disponíveis para investimentos em infraestrutura, é incapaz de fazer frente ao gap de infraestrutura que o país tem. E, com isso, se torna evidente a necessidade de atrair investimentos privados para o Brasil, para investir nas diversas áreas de infraestrutura. Rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, energia elétrica, petróleo e gás, saneamento básico, educação, resíduos sólidos, todas as áreas de infraestrutura precisam de recursos. O recurso disponível em termos de orçamento da União dos Estados e dos Municípios é insuficiente para fazer frente à demanda por investimentos. E isso se reflete na criação do PPI, Programa de Parcerias de Investimentos, que tem como objetivo exatamente atrair investimentos privados para desenvolver a infraestrutura do país. Em termos de contexto do país, hoje a gente tem um conjunto de reformas que estão sendo discutidas. A reforma da Previdência aprovada agora, terça-feira, eu acho que é um marco relevantíssimo, se não o mais relevante do país nos últimos anos, que dá condições de uma situação fiscal menos drástica, ou mais confortável para o país poder continuar com solvência nos próximos anos. Além disso, estamos trabalhando com propostas de reforma fiscal, reforma tributária. Tem três propostas tramitando no Congresso, o Executivo também está avaliando propostas para fazer frente ao emaranhado, que é o nosso regime tributário, e simplificar no sentido de atrair novos investimentos, simplificar a vida das pessoas no dia a dia. Em termos de reforma administrativa, o Executivo está elaborando uma reforma administrativa ampla, ainda está em discussão, não temos maiores detalhes nesse momento. E, no caso da infraestrutura, o que nós temos, como eu disse, é a constatação da incapacidade do Estado de fazer frente à necessidade de investimentos e à necessidade de trazermos investimentos privados para poder suprir o gap de infraestrutura nos diversos setores do país. Em termos de retomada da economia, aqui a gente sempre mostra um pouquinho dos gráficos, das perspectivas que nós temos de retomada da economia brasileira. É uma retomada que é lenta, ela é gradual, ela não acontece da noite para o dia, e as reformas são fundamentais para que a gente consiga avançar na retomada da economia brasileira. Desafios em infraestrutura que motivaram a criação do PPI. Incapacidade do Estado de investir, investimentos insuficientes. Para vocês terem uma dimensão, para o ano que vem, o PELO, o projeto de lei orçamentária anual, prevê investimentos do governo federal da ordem de R$ 19,4 bilhões. Só no setor de saneamento básico, que é um dos setores de infraestrutura, a necessidade que nós temos para universalizar o saneamento básico no país são R$ 700 bilhões, não em um ano, isso em mais ou menos 15 a 18 anos. Mas, assim, esse é o tamanho da diferença, da capacidade que o Estado tem de investir e a necessidade de investimentos em infraestrutura que nós temos. Outra constatação, uma matriz de transporte desequilibrada no país, considerando o tamanho do país e a diversidade do país, a nossa infraestrutura de transporte está focada na matriz rodoviária. Então, um dos focos do PPI é diversificar a matriz. Temos investimentos em ferrovias. Agora, em junho, foi assinado, aliás, em setembro, foi assinado o contrato da Ferrovia Norte-Sul, uma espinha dorsal que vai cortar o país ligando o Porto de Santos, no Sudeste, com o Porto de Itaquim, no Maranhão, fazendo uma grande espinha dorsal de logística no país. Estamos estimulando a navegação de cabotagem, estimulando a navegação, a utilização das hidrovias no país, ou seja, mudar e diversificar um pouquinho da matriz de transportes. Perda da competitividade em função da infraestrutura inadequada. Um dos dados que a gente tem é como a falta de saneamento influencia em novos investimentos em outras áreas. As indústrias, quando vão se instalar no país, seja indústria de qualquer coisa, avaliam se tem ou não tem saneamento básico naquela região. Por quê? Porque isso afeta diretamente a produtividade do trabalho. Se a pessoa fica doente em função de contaminação com água, ela não vai trabalhar, afeta a produtividade dela. Afeta a valorização imobiliária. Da região onde a indústria vai se instalar. Então, a falta de infraestrutura nas diversas áreas afeta a produtividade no país. Além disso, a crise econômica pela qual nós passamos, momento mais agudo de 2014 a 2017, agora estamos em fase de recuperação. Necessidade de criação de empregos. Nós temos, se eu não me engano, não estou com os números mais atualizados hoje, mas algo em torno de 12 milhões de brasileiros ainda desempregados. Além de uma grande quantidade de brasileiros brasileiros que não têm trabalho formal, tem uma informalidade grande no país, em torno de 22 milhões de brasileiros são informais. Quase metade da força de trabalho é informal no país. Necessidade de atração de capital estrangeiro para investimento em infraestrutura, insuficiência de recursos públicos e necessidade de melhoria da governança para fazer frente ao desafio da infraestrutura no país. E aí, em 2016, é criado o PPI. O que é o PPI? É o Programa de Parcerias de Investimentos em Infraestrutura, ligado à Presidência da República, criado pela Lei nº 3.334, com o objetivo exatamente de fortalecer a interação entre o Estado e a iniciativa privada, criando condições de atrair investimentos em infraestrutura de qualidade. Então, o PPI estabelece esse novo fluxo de governança, visando fazer um acompanhamento dos projetos desde a fase da concepção do planejamento dos setores, plano de logística, plano nacional de energia, os grandes planejamentos setoriais, que isso se transforma em projetos de qualidade, que o investidor, na hora que ele analisa o projeto, ele veja que é um projeto consistente, que os estudos de demandas, os estudos de licenciamento ambiental, a viabilidade econômica e financeira do projeto se sustentem, que ele possa ter segurança para fazer o seu investimento, além de um conjunto de medidas que estimulam o crescimento da economia e a geração de empregos em infraestrutura, além da difusão de melhores práticas. O PPI tem uma atuação muito forte na análise da regulação dos setores de infraestrutura e proposta de melhorias. Isso a nível legal, a nível de decreto, a nível de resolução de agências reguladoras. Então, a gente analisa todos os setores, tem equipes dedicadas para analisar as particularidades dos setores e buscamos as melhores práticas nos setores e tentar, às vezes, trazer melhores práticas de um setor para outro e, com isso, ter um ganho na regulação. Rapidamente, o que é o PPI? Ele é composto por um conselho de ministros, hoje são seis ministros que compõem o conselho do PPI. Ele é coordenado pelo ministro da Casa Civil da Presidência da República. Participam também o ministro da Economia, ministro do Meio Ambiente, ministro do Desenvolvimento Regional, ministro de Minas e Energia e o ministro da Secretaria de Governo. E ele é presidido pelo presidente da República. Então, realmente, é um conselho que delibera sobre o que é prioritário para a infraestrutura do país. Então, nas reuniões do PPI participam também os presidentes dos três bancos públicos, o BNDES, Caixa e Banco do Brasil, além da secretária especial do PPI, que hoje, por exemplo, está em Pequim, fazendo um roadshow, apresentando as oportunidades de investimentos no Brasil, junto com o presidente da República. O PPI funciona como um grande hub, é assim que nós nos vemos. Nós temos uma interação forte para dentro do governo, então, o PPI atua com todos os ministérios setoriais que propõem projetos para serem qualificados no PPI, então, com o Ministério de Minas e Energia, Ministério da Infraestrutura, Ministério do Desenvolvimento Regional, Ministério do Meio Ambiente. Hoje, temos projetos em outras áreas também. Trata com órgãos de controle, TCU, CGU, Ministério Público, e agências reguladoras também. E, para fora do governo, nós tratamos com investidores nacionais e estrangeiros, com diversas associações dos setores produtivos do Brasil, com consultorias, com escritórios de advocacia, com todos os interessados em tratar de infraestrutura no país, sugerir melhorias, melhorias regulatórias. Tratamos também com o Congresso Nacional, quando a gente propõe a alteração de algum marco legal, ou quando o Congresso está discutindo algum marco legal relevante que afeta a infraestrutura, como, por exemplo, agora a discussão da lei de concessões e PPPs que está sendo feita no Congresso Nacional. O PPI apresentou a proposta de governo para aprimoramento dessa legislação. O marco legal de saneamento básico, nós elaboramos no Executivo e agora está em discussão no Congresso. A gente está acompanhando diretamente também. Então, também atuamos junto ao Congresso Nacional e buscando principalmente a atração de investimentos estrangeiros por meio de roadshows. Nós vamos aos países onde há volumes de investimentos significativos que estão procurando onde investir. Apresentamos a carteira de projetos do PPI para mostrar o que tem de oportunidades no Brasil. Bom, é isso. Basicamente, algumas das nossas linhas de atuação. Foco é o diálogo e a transparência. Então, nós diariamente conversamos com esses diversos segmentos que eu mencionei, a nível nacional, a nível internacional, com os órgãos de controle, agentes públicos, no sentido de realmente trazer uma governança para os projetos do PPI e que eles consigam avançar dentro do cronograma, dentro do prazo esperado, com segurança jurídica e que consigam ser efetivados, concluídos com sucesso. Gestão de riscos e supervisão dos projetos. Nós analisamos todos os projetos que são qualificados no PPI, do início ao fim, desde a concepção lá na fase de planejamento setorial, até a elaboração dos projetos básicos, executivos de cada um dos projetos do PPI, os estudos para uma eventual concessão, uma parceria, e a assinatura dos contratos. Quando a gente assina os contratos de concessão de PPP, esse projeto sai do nosso monitoramento no PPI e a gente acompanha, basicamente, a implementação do contrato, vendo possibilidades de melhoria a posterior, para ter um aprendizado com o que a gente já fez para os próximos contratos. Aprimoramento técnico, nós apoiamos a criação de núcleos dentro dos ministérios que consigam estruturar os seus projetos e que o PPI tenha esse papel mais de coordenação. Então, em alguns casos, a gente faz um acompanhamento mais superficial, como é o caso, por exemplo, dos leilões de petróleo e gás e de geração e transmissão de energia. Tanto a NEO quanto a ANP já são agências robustas que sabem perfeitamente a dinâmica dos setores, são setores que têm competitividade, que têm atraído investimentos do mundo todo, que já sabem rodar sozinhos, então o nosso acompanhamento é mais superficial. Quando tem um projeto especial como, por exemplo, o leilão dos excedentes da sessão anerosa, que vai ser agora no dia 6 de novembro, a gente entra mais forte, principalmente com interlocução com órgãos de controle, investidores. E tem alguns outros projetos em que a gente entra do início, elaborando o termo de referência dos estudos, analisando os estudos, elaborando o minuto digital de contrato e até a contratação final, como é o caso, por exemplo, de mineração. Nós tivemos o primeiro leilão com sucesso agora na segunda-feira, o leilão de polimetálicos de Palmeirópolis. Em termos de aprimoramento jurídico e regulatório, um dos pontos mais relevantes quando os investidores querem entrar no Brasil é entender o marco legal e como que eles terão segurança de que os seus investimentos serão garantidos, ou seja, que não haverá mudanças regulatórias que afetem os seus investimentos. Então, nós temos um trabalho intenso de... Inclusive, recentemente, a gente fez uma pequena cartilha para investidores, junto com o ministro da AGU, da Advocacia Geral da União, sobre segurança jurídica nos investimentos em infraestrutura no país. Então, mostrando um pouco do marco regulatório, as grandes linhas, tem os marcos setoriais, tem a grande linha de concessões, parcerias público-privadas, a lei de licitações, enfim, que não é o foco do BPI, mas, enfim, é relevante, e os marcos setoriais, mostrando para os investidores qual é a legislação que se aplica, como funciona no Brasil, para que eles tenham um mínimo de noção de como é que funciona a legislação no Brasil. E o resgate da visão de planejamento, visão de longo prazo, com o estímulo à elaboração dos planos setoriais de infraestrutura. A primeira resolução do BPI, lá em 2016, quando ele foi criado, estabelece exatamente as diretrizes estratégicas, a instituição do que a gente chama de gerente de projetos, sempre tem um líder, uma pessoa que é responsável por aquele projeto específico. Hoje, nós temos 272 projetos no BPI e temos dentro dos ministérios setoriais e no BPI, equipes dedicadas a cada um deles. Não que tenhamos 272 pessoas, somos menos que um terço disso, mas tem um responsável por cada um dos projetos. A consulta pública obrigatória para todos os projetos, isso a gente entende que é fundamental, dá ampla divulgação à sociedade sobre cada um dos projetos por meio de consulta, de audiências públicas, que são geralmente promovidos pelas agências reguladoras e o BPI sempre está acompanhando para colher as contribuições da sociedade e buscar o aprimoramento dos processos. Além disso, uma das demandas muito fortes dos investidores era que a gente aumentasse o prazo entre a publicação do edital e o leilão para que eles tivessem prazo para analisar as condições propostas e constituir a sociedade de propósito específico, fazer uma análise mais robusta para estarem mais seguros no momento de dar o lance no leilão. Então, nós estabelecemos como requisito esse prazo mínimo de 100 dias entre o edital e o leilão. Além disso, nós traduzimos todos os documentos dos editais de licitação para o inglês e disponibilizamos no site, porque isso é necessário se a gente quer atrair investidores estrangeiros que queiram pelo menos ter uma noção do que está acontecendo no Brasil. Além disso, temos uma secretaria dentro do BPI dedicada ao licenciamento ambiental e à regularização fundiária, que é um dos pontos fundamentais para os investimentos em infraestrutura, principalmente em regiões que não têm... regiões não urbanizadas, como, por exemplo, as grandes ferrovias no norte, temos a FIOL, temos a Ferrogrão, as grandes hidrelétricas. Quando envolvem questões ambientais mais sensíveis, temos uma equipe dedicada a fazer acompanhamento dos projetos desde o início até a licença de operação, vamos dizer assim. Aqui, rapidamente, o que é o processo de qualificação do BPI. O Ministério Setorial tem um projeto, já um pouco mais maduro, apresenta para o Conselho de Ministros no BPI. O Conselho de Ministros delibera sobre se concorda ou não com a qualificação daquele projeto como prioritário para o país. Tendo a deliberação, é publicada uma resolução do Conselho dizendo que se sugere ao Presidente da República que qualifique aquele projeto como prioritário. Se o Presidente da República concorda, ele publica um decreto instituindo aquele projeto como prioritário para o país. E significa o quê? Que ele tem prioridade não só no acompanhamento no BPI, mas nos ministérios setoriais, nos órgãos de licençamento ambiental, na análise pelos tribunais de contas e também nos órgãos de licençamento estaduais e municipais quando a gente tem alguma necessidade de licenças dos outros entes federados. Aqui ficou um pouquinho distorcida, mas basicamente são as etapas de cada uma das ações que a gente faz. Então, no caso de concessões, tem a fase de estudos, consultas públicas, análise pelo Tribunal de Contas, publicação do edital, leilão, contrato. E o que a gente chama de pós-venda é verificar se o contrato que foi assinado tem efetividade ou se a gente precisa realmente fazer aprimoramentos nos contratos, que é o que vem sendo feito, por exemplo, nos leilões de rodovias, a gente tem aprimorado os marcos legais. No caso de aeroportos, também a gente tem um aprendizado nessa linha. Tenho também, só de forma exemplificativa, as etapas das renovações antecipadas de concessões, os processos de licençamento ambiental e outros acompanhamentos do PPI. Aqui em números, rapidamente, nós temos hoje 272 projetos qualificados no PPI, já realizamos em 41 meses de trabalho 158 leilões, com investimentos no Brasil da ordem de 277 bilhões de reais durante o período de concessão desses investimentos. E já o governo federal já arrecadou, em termos de bônus de outorgas, 62 bilhões de reais. No mundo, os investidores em projetos do PPI estão espalhados no mundo todo. Temos investidores da Europa, da América do Sul, tem investimentos da Colômbia no país, temos investimentos canadenses, americanos, de vários países da Europa, a China investe muito forte, principalmente em energia e petróleo e gás, a Austrália, ou seja, temos investimentos do mundo todo no PPI, com investimentos da ordem de 199 bilhões, o que representa mais ou menos 70% das participações em projetos do PPI são de investimentos estrangeiros. Só nesse ano, nós já realizamos 35 leilões, com investimentos da ordem de 24 bilhões, e outorgas e bônus de assinatura da ordem de 15 bilhões. Aqui, rapidamente, o que a gente já fez esse ano? Nós já fizemos 13 leilões de portos, além de um estudo de Libra, um leilão de mineração, que foi segunda-feira, o primeiro leilão de mineração em 30 anos, o PPI pegou desde o início, o primeiro era um ativo minerário da CPRM, o Serviço Geológico Brasileiro, nós pegamos esse ativo que estava parado há 30 anos, os estudos de valoração dos ativos eram da década de 1980, fizemos a atualização do valuation desse ativo minerário e fizemos o leilão na segunda-feira. Fizemos 12 leilões de aeroportos, essa é a quinta rodada de aeroportos, em três blocos regionais, e a sexta rodada está sendo preparada para o ano que vem. Em petróleo e gás, esse semestre nós temos quatro leilões, sendo que dois já foram realizados, o primeiro leilão foi das acumulações marginais, a quinta rodada de acumulações marginais, que são blocos um pouco menores, que têm empresas um pouquinho menores do que as grandes do petróleo que entram nesses campos ou que já foram aproveitados ou que são nas áreas, no entorno de campos mais produtivos. Tivemos o leilão da 16ª rodada de concessão, que foi agora no dia 10 de outubro, também com bônus de assinatura, que foi o triplo da expectativa, a expectativa eram 3,4 bilhões, a gente arrecadou 8,9 bilhões, exatamente por serem áreas muito atrativas, como a Bacia de Campos e a Bacia de Santos. E temos mais dois leilões para acontecerem agora, em novembro. E em energia, nós tivemos um leilão A-4 e um leilão A-6 na semana passada. Fizemos um leilão de rodovia, que foi a BR-364, e o leilão da Lotex, que é aquela raspadinha que foi feita na terça-feira agora, também com o sucesso. Aqui, rapidamente, a nossa carteira, uma visão mais ampla da carteira do PPI, o que a gente tem hoje. Então, temos investimentos em rodovias, ferrovias, portos, em energia, em petróleo e gás, mineração. Na parte de defesa e segurança, nós estamos com duas PPPs em estruturação. As concessões dos aeroportos, na parte que a gente chama de economia, são ativos, são empresas ligadas ao Ministério da Economia, que estão qualificadas no PPI para a desestatização. Além disso, temos empreendimentos na área de mobilidade urbana, são duas companhias federais que prestam serviço de mobilidade urbana em capitais dos estados. Incluímos, recentemente, a concessão de parques nacionais no PPI. Além de três empresas ligadas ao Ministério de Ciência e Tecnologia, também qualificadas para fins de desestatização no PPI. E qualificamos, na última reunião, em agosto, algumas políticas, por entender que é prioritário que a gente analise a possibilidade de atrair investidores privados para a execução dessas políticas públicas. Então, incluímos a política de cabotagem, que está sendo chamada de BRs do Mar, que é exatamente para aproveitar a costa, toda a possibilidade de navegação entre os portos da costa, para, primeiro, tirar a carga das rodovias e aproveitar toda a nossa costa que é navegável, além das hidrovias, dos rios navegáveis. Além do que a gente chama de TRIP, que é o transporte intermodal de passageiros, a ideia é trazer competitividade para o setor. Hoje é um setor regulado, que tem tarifas reguladas, os preços das passagens são tabelados. Então, a gente está na década de 1980, no que se refere a transporte intermodal de passageiros rodoviários, e a gente quer realmente mudar esse setor, trazer competidores para esse setor e liberalizar os preços, levar para o mercado, definir oferta e demanda. Incluímos creches, presídios, unidades socioeducativas, além do saneamento básico, a política de universalização do saneamento básico, resíduos sólidos, que é um dos componentes do saneamento básico, iluminação pública, que é a troca dos equipamentos de iluminação pública nos municípios, e o que a gente chama de fábrica de projetos, que é o apoio do governo federal a estados e municípios na elaboração dos seus projetos de PPPs e concessões. Aqui, rapidamente, os roadshows, em que nós participamos nesse ano. Só nesse segundo semestre, tivemos os Estados Unidos e Canadá apresentando os projetos do Brasil. Os investidores ficam espantados com o tamanho da carteira de projetos brasileiros, a maior carteira de projetos de investimento em infraestrutura do mundo. Grandes fundos de investimento canadenses, fundos de pensão canadenses estão interessados em vir para o Brasil, e a gente foi apresentar os projetos no Brasil. Hoje está começando em Pequim o Roadshow Pequim e Oriente Médio. Então, depois de Pequim, iremos para a Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos. Agora, no dia 9 a 11 de outubro, tivemos o Brasil Investment Forum, que é o maior fórum de investimentos estrangeiros no Brasil. Ele é realizado em São Paulo, que vem investidores do mundo todo para entender as condições da economia do país e verem as oportunidades de investimentos. No final de novembro, iremos para Londres e Moscou, e, provavelmente, ir para Dublin para tratar da parte de aeroportos até o final do ano também. Aqui, rapidamente, a carteira de projetos. Acho que, bom, desconfigurou um pouquinho. Vou passar rapidamente. Aqui são os próximos investimentos que estão programados na carteira. Então, a sexta rodada de aeroportos, que deve acontecer no ano que vem, são 22 aeroportos divididos em três grupos. Então, um pouquinho desconfigurado o nome das cidades. Mas, enfim, são 22 aeroportos agrupados no formato que já tem funcionado no Brasil. São aeroportos polo, que trazem o fluxo de passageiros menores, associados a aeroportos um pouquinho menores, em que a gente tem um ganho do conjunto. Vou passar rapidamente aqui, que o meu tempo já está esgotando. Ferrovias. Temos novas ferrovias, ferrovias Greenfield, como a Ferrogrão, a FIOL, que cruza a região ali do Mato Piba, a grande área produtora de grãos do Brasil, ligando ao Porto de Ilhéus, no sul da Bahia, além da renovação de outras concessões ferroviárias já existentes. E rodovias. Nós temos 16 mil quilômetros de rodovias sendo estudadas no país, com etapas diferentes dos leilões. No ano que vem, temos sete leilões de rodovias, e tem outros quilômetros de rodovias sendo estudados para leilões mais para frente. Na área de portos, temos, além de terminais portuários de granais sólidos, líquidos, de containers a serem concedidos, também temos estudos para desestatização do Porto de Vitória, do Porto de Santos e do Porto de São Sebastião. Estão estudos para desestatização. Na parte de mineração, nós temos cinco ativos minerários para serem concedidos. O primeiro foi na segunda-feira. Na parte de petróleo e gás, nesse semestre, ainda temos o maior leilão de petróleo do mundo, que é o leilão dos excedentes da sessão onerosa, que vai acontecer dia 6 de novembro. A expectativa de arrecadação de bônus de otógeno na ordem de 106 bilhões de reais. É muito dinheiro, vai fechar as contas públicas no final do ano. Além da sexta rodada de partilha, que é no dia 7 de novembro, um dia após o outro. Na parte de energia, nós temos agora, no dia 19 de dezembro, o leilão de transmissão de energia. São 12 linhas de transmissão no país todo. Licenciamento ambiental, como eu mencionei, é uma prioridade do PPI. Então, temos uma equipe dedicada a fazer o acompanhamento do licenciamental de todos os projetos do PPI. Aqui, rapidamente, alguns empreendimentos que foram qualificados para fins de licenciamento, para fazerem os estudos do licenciamento para uma posterior concessão. No caso das desestatizações, além dos investimentos em infraestrutura, nós temos a carteira de desestatizações. O PPI, além de ter o conselho do PPI, como eu mostrei mais para frente, ele acumulou as funções do PND, Programa Nacional de Desestatizações. Ele tinha um conselho próprio, ele foi incorporado ao PPI, e o PPI hoje abrange também o conjunto de desestatizações do governo federal. Então, todas as empresas que serão desestatizadas, os estudos para avaliação dos modelos de desestatização estão qualificados no PPI, alguns já qualificados no PND e outros ainda na fase de estudos. Aqui, incluímos, a partir da décima reunião, em agosto, novas áreas no PPI, fogem um pouco do tradicional de rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e energia. Incluímos, como eu falei, saneamento, creches, presídios, iluminação pública, parques. Aqui é o slide mais bonito da apresentação, são os três parques nacionais que estão qualificados para concessão no PPI. O Parque de Foz do Iguaçu já é objeto de uma concessão da década de 1990, e a concessão vence em novembro do ano que vem. Então, estamos fazendo os estudos para uma nova concessão um pouco mais arrojada, mais robusta, que permita melhorar a prestação de serviços no parque, aliada à preservação ambiental. Esse é o requisito das concessões dos parques, além dos lençóis maranhenses e Jericoacoara. Então, a ideia de incluir os parques nacionais para estudos no PPI é exatamente que você aproveite as belezas naturais que nós temos no Brasil, que possam ser aproveitadas do ponto de vista turístico, de acesso à sociedade, que a sociedade conheça as belezas naturais, possa acessá-las de uma forma segura e que garanta a preservação dessas unidades. Hoje, o que a gente tem, em muitos casos, é uma atuação desordenada, que, inclusive, tem impactos na qualidade e nos atributos dos parques. Então, a ideia é que a gente alie, em uma concessão, o aproveitamento do potencial turístico organizado, aliado à preservação ambiental dessas unidades. Saneamento básico é a nossa prioridade zero. O governo federal elaborou o novo marco legal do setor de saneamento, que está em discussão no Congresso agora. Na próxima terça-feira, devem voltar ao relatório do marco legal de saneamento, que vai permitir mudar o paradigma do setor. Hoje, a gente tem metade da população brasileira que não tem tratamento e coleta de esgoto. São 100 milhões de brasileiros. É a população da Rússia. Quando a gente vai lá fora e fala isso, as pessoas ficam assustadas. Além da metade da população brasileira não ter acesso a coleta e tratamento de esgoto, 35 milhões de brasileiros não têm água potável nas suas residências. A população do Canadá. Então, as pessoas não têm a torneirinha na sua casa para lavar as mãos, para cozinhar, para tomar um banho. Não tem. Então, essa é a prioridade zero do PPI. A gente qualificou no PPI exatamente com o objetivo de atrair investimentos privados para o setor, reduzir os monopólios das companhias estaduais que não conseguem prestar o serviço adequadamente e realmente buscar a universalização do saneamento no menor prazo possível. E o desafio é enorme. São 700 bilhões de investimentos necessários para universalizar o saneamento no país. E aqui, rapidamente, as políticas, como eu falei, política de cabotagem, o TRIP, apoio às parcerias subnacionais. Então, o governo federal, apoiando a estruturação de concessões e parcerias que são de competência dos estados e dos municípios, considerando, por exemplo, a situação das creches, a situação do sistema prisional, o governo federal qualificou como prioritário no PPI o apoio aos entes subnacionais na estruturação dessas parcerias. Então, não são competências da União, porém, a gente entende que é prioritário que o governo federal apoie. Além dessas duas que eu falei, unidades de atendimento socioeducativo são para os menores de idade, iluminação pública, resíduos sólidos e o saneamento. Aqui, rapidamente, uma das creches que nós fomos visitar, que é objeto de uma PPP em Belo Horizonte, foi feita uma PPP para 51 creches no município de Belo Horizonte. Funciona magnificamente, as 51 creches foram concluídas em 12 meses e estão operando com qualidade na prestação de serviços, assim, funcionando como uma creche deve funcionar. Presídios, nós estivemos visitando quatro presídios nos últimos 30 dias, desde presídios objeto de uma PPP, também em Minas Gerais, presídios em Santa Catarina que utilizam 100% dos presos de trabalho, é uma das premissas das PPPs de presídios agora, que o governo federal vai apoiar. Presídios de segurança máxima e outros presídios, meio que no regime comum, para entender como é que funciona a dinâmica desse setor e como é que o governo federal pode apoiar. projetos municipais, nós temos parceria com organismos internacionais na estruturação desses projetos, então, o BID, a AFC, a IFC e a FD apoiam os projetos que o PPI tem com os estados e municípios. E aqui os próximos eventos que nós temos para 2019 são basicamente os leilões que nós temos programados na área de óleo e gás, temos a PPP de comunicações do Comando da Aeronáutica, que vai acontecer agora no 9 de dezembro, a publicação digital da rodovia da BR-101 de Santa Catarina, um leilão de transmissão de energia que eu já mencionei, e, no caso de ferrovias, temos a renovação de duas ferrovias. E aqui os leilões previstos para 2020, é basicamente um panorama do primeiro e segundo semestre, o que está na nossa programação. E aqui, no finalzinho, não sei se vocês conseguem ver, tem um QR Code que vocês podem acessar, tem todas as informações de cada um dos projetos do PPI de forma mais detalhada, essa é mais uma visão panorâmica, caso tenham interesse em conhecer um pouquinho melhor cada um dos projetos. E aqui o que a gente vai incluir na carteira, que está no nosso pipeline para os próximos anos. Outras, as próximas rodadas de concessões aeroportuárias, a 17ª e a 7ª rodada de licitações na parte de petróleo e gás, os leilões de geração de energia a menos 4 a menos 6, além dos leilões de transmissão, os leilões de direitos minerários, terminais portuários, provavelmente PPPs no setor de saúde, os hospitais federais, e novos projetos de destatizações de companhias públicas. É isso. Aqui não estão aparecendo as redes, mas nós temos as redes sociais. Quem quiser seguir e saber acompanhar o que está acontecendo na parte de infraestrutura, a gente está sempre atualizando em termos de marcos legais, novidades, leilões, tem tudo isso nas nossas redes sociais. Obrigada. Muito obrigado, doutora Verônica Sanches, que trouxe aqui algumas considerações a propósito das importantíssimas iniciativas adotadas no âmbito da Secretaria Especial do Programa de Parcerias de Investimentos do Governo Federal, para que possamos, de fato, aprimorar a tão carente infraestrutura brasileira. Agora eu passo a palavra ao professor Marçal Justem Filho. Eu destaco que a temática foi abordada de um ponto de vista mais prático, e, como todo advogado, eu vou tratar disso de um ponto mais teórico e abstrato, o que pode significar bastante, uma dose muito mais intensa de inutilidade em relação à praticidade da exposição da doutora Verônica, que acho encantou a todos nós. Bom, a indagação é o que é possível fazer, do ponto de vista jurídico, para ajudar tudo isso que são projetos essenciais para o Brasil. A ideia é de que os investimentos privados deixaram de ser uma escolha ideológica ou política e passaram a ser uma necessidade inafastável para todos os povos, governos em Montenegro, mas, certamente, para o Brasil. Há uma crise financeira estatal que inviabiliza a realização de investimentos no setor de infraestrutura também, e há uma ausência de alternativa, o que significa a inevitabilidade de uma opção por investimentos privados. Mas, simplesmente, decidir que nós vamos ter investimentos privados não acarreta necessariamente a sua realização. Ou seja, não basta simplesmente dizer que vamos fazer projetos para que haja investimento privado, é necessário muito mais. E esse muito mais envolve não apenas medidas jurídicas, mas uma pluralidade de providências que tem uma dimensão, certamente, política. E isso envolve uma construção, na verdade, mais do que isso, uma reconstrução do paradigma de relacionamento entre Estado e sociedade, entre Estado e investimento privado. Ou seja, nós temos um modelo de relacionamento entre Estado no Brasil e iniciativa privada que foi construído ao longo de décadas ou centenas de anos, e esse tipo de relacionamento se traduz pela concepção de uma supremacia e unipotência estatal que é razoavelmente, se não, essencialmente incompatível com o modelo de investimento privado. A sucessão de iniciativas que envolve o problema dos investimentos privados exige, ao mesmo tempo, uma modificação das concepções, inclusive jurídicas, no tocante ao relacionamento entre Estado e iniciativa privada. E eu dou um exemplo típico no âmbito do direito administrativo, que tem a ver com um direito administrativo fundado e centrado na concepção da supremacia e do interesse público, que se traduz concretamente na negativa da relevância dos interesses privados, seja do setor econômico, seja do setor não econômico. O direito administrativo brasileiro é fundado no pressuposto de que o Estado é mais que o núcleo da existência da sociedade e que, portanto, todos os demais interesses que não sejam de titularidade do Estado são desprezíveis ou não merecem uma tutela jurídica. E esse tipo de enfoque tem prevalecido ao longo do tempo, de tal modo que isso gerou uma espécie de rejeição à própria concepção de mercado. Durante muito tempo, a simples expressão mercado era interpretada no cenário brasileiro como uma palavra negativa, como uma expressão indesejável, como uma solução criada pelo diabo. A dimensão da rejeição à expressão mercado ultrapassa o limite ideológico para atingir uma dimensão religiosa, tal como se mercado e demônio fossem similares. E, portanto, nós deveríamos ignorar isso e reconstruir as relações sociais e econômicas por um modelo criado pela pureza estatal, a qual, afinal, se revela tão informada pelo princípio demoníaco como todas as relações humanas. Ou seja, não é colocando o mercado pela porta fora que você vai eliminar o diabo. Ele entra pela janela do Estado. A interiorização do conceito de parceria, portanto, é essencial. Não adianta a gente falar de parceria de investimento. Não adianta a gente falar de parceria público-privada. Enquanto o Estado não compreenda, enquanto a sociedade não compreenda o que é uma parceria. Uma parceria é uma associação em igualdade de condições, em que os interesses de ambas as partes são valorados igualmente como relevantes e merecedores de tutela na medida em que sejam legítimos. E, portanto, não adianta simplesmente nós criarmos uma lei de PPP, parceria público-privada, e continuarmos a supor que o parceiro privado não é titular de interesses economicamente legítimos, eticamente defensáveis. E aqui nós temos o problema da segurança jurídica. A segurança jurídica não se resolve simplesmente por ter um conjunto de atos formais dizendo que o particular tem direito, que o Estado tem limites, e, na prática, negando limites ao Estado e negando direitos ao particular. O problema brasileiro é esse. Nós podemos, portanto, supor que a construção de um novo Brasil no âmbito de investimentos envolve uma série de providências, muitas delas não relacionadas a modificações radicais formais da estrutura jurídica. Nós não precisamos mudar a estrutura da Constituição brasileira para construir esse novo Brasil. Talvez seja muito mais difícil, porque nós temos de mudar a sociedade brasileira, nós temos de mudar o pensamento brasileiro, nós temos de mudar o modo como as pessoas se relacionam no Brasil, e isso talvez seja muito mais difícil do que simplesmente baixar uma nova lei ou fazer uma emenda constitucional alterando algumas das normas constitucionais. Nós temos, portanto, a primeira, e eu tentei organizar de um modo um pouco mais racional, a primeira questão é a autocontenção regulatória do Estado. A ideia é de que o Estado brasileiro passa por uma concepção de onipotência regulatória. Significa dizer que, quase de um modo infantil, o Estado supõe que ele pode tudo. O governo supõe que ele tem o poder de modificar o mundo, a sociedade, simplesmente editando novas normas. Tal como se isso produzisse algum tipo de efeito concreto. É essencial lembrar que a teoria da regulação remete ao funcionamento dos mecanismos de mercado. A ideia é de que a solução mais eficiente, do ponto de vista econômico, a solução mais barata, a solução mais rápida para os problemas de uma sociedade, se dá por meio da operação dos mecanismos de mercado. E isso é, muitas vezes, inviável de ser produzido, na medida em que o mercado não funciona de um modo adequado. Muitas vezes, a regulação, portanto, tem por função suprir as deficiências e as falhas do mercado. Mas é essencial tomar em mente, também, os chamados efeitos não previstos ou não desejados da intervenção estatal. E esse é um dos grandes problemas do Estado brasileiro, que intervém muito e gera resultados que nem sempre são previstos. Eu dou um exemplo pátio para vocês. No dia 11 de setembro de 2012, o governo brasileiro editou uma medida provisória destinada a disciplinar a renovação das concessões de transmissão e geração de energia. O fim visado era maravilhosamente democrático e extraordinariamente positivo. O resultado foi a desorganização de mercado, foi a quebra da Eletrobras. A Eletrobras vai ser privatizada porque ela foi quebrada por causa dessa medida provisória, que se transformou em lei. O prejuízo para a sociedade brasileira foi em torno de, ninguém sabe exatamente o número, 100 bilhões? Talvez tenha sido esse o resultado de uma medida provisória no 9-11 brasileiro. Nós temos um 11 de setembro para cultuar e lamonhar. 11 de setembro de 2012. Uma intervenção estatal não controlada, que gerou efeitos desastrosos para o sistema elétrico brasileiro. E nós estamos pagando ainda. Vocês estão pagando e vocês não sabem. Nós todos estamos pagando essa medida. São 100 bilhões, talvez ainda em aberto. A incorporação da abordagem econômica do direito é, obviamente, algo essencial. E isto é uma demanda a ser feita para todos os operadores de direito, que muitas vezes dizem assim. Ah, economia tem a ver com número. Se eu gostasse de número, eu não tinha feito direito. Eu vou fazer direito, vou estudar direito, precisamente porque eu não consigo pensar em termos de números. E, portanto, qualquer coisa que tenha número, 10% de 10%, por exemplo, eu preciso de um especialista ou de um computador para calcular. Bom, se nós continuarmos assim, o nosso desastre é maior do que o esperado. Todos nós precisamos compreender que a dimensão econômica das providências que tomamos na nossa vida pessoal, social e jurídica são indispensáveis de serem analisadas. E, especialmente, o Estado precisa incorporar todas as suas dimensões, essas diversas providências. Nós temos uma missão legislativa. A missão legislativa é a redução da complexidade normativa. Há um tempo atrás, em um evento de arbitragem, algumas grandes autoridades em arbitragem estavam presentes, e um professor português disse o seguinte, que ele tinha feito uma proposta que era de que o governo português, durante um ano, parasse e não fizesse mais nada. E disse a ele, tenho certeza que isso girará um bem comum gigantesco. E ele acrescentou, o problema é que isso foi tomado pela plateia como se fosse uma piada. Ou seja, até que ponto produzir mais normas resolve o problema do Brasil? É verdade, nós temos normas muito ruins. A gente precisa corrigir isso. Mas, quanto mais normas nós produzimos, mais problemas nós temos. Essa é uma dificuldade gigantesca que é associada, no Brasil, à questão da incerteza das competências. Nós temos uma organização federativa que, para ser muito, afinal, criativa em face do modelo mundial, criou três órbitas federativas. Afinal, os Estados Unidos, que não são assim tão criativos, criaram uma federação com duas órbitas. Nós precisamos criar uma federação com três órbitas, sem definir, precisamente, critérios de alocação de competências, o que gera um inferno para qualquer operador que não sabe o que ele tem de atender perante a União, perante o Estado e perante o município. Aliás, nem a União, o Estado e o município sabem, precisamente, qual é o limite das próprias competências. E isso pode ser resolvido, tem de ser resolvido, em uma dimensão legislativa, em que seja possível determinar, de um modo minimamente previsível, qual é a órbita de competência de cada entidade. E, dentro de cada entidade, qual é a órbita de competência, porque nós temos uma multiplicação gigantesca de órgãos dentro de cada esfera federativa. E, obviamente, nós precisamos de um incentivo normativo à eficiência da atuação administrativa. Ou seja, a ideia de eficiência tem de ser o ponto central nuclear para um Estado comprometido com a realização dos direitos fundamentais. A eficiência não é uma questão puramente econômica. Não se trata de dizer que nós não temos o direito de desperdiçar os nossos recursos econômicos. Mais do que isso, nós temos o dever de promover os direitos fundamentais, de realizar os compromissos com a dignidade humana de que todos os cidadãos são titulares. E, para que isso seja possível, nós temos de administrar os nossos recursos, que são muito escassos, de um modo mais eficiente, com um princípio de isonomia que assegure um tratamento equivalente para todos. Temos uma missão administrativa. Como fazer um novo Brasil? O primeiro pressuposto do nome da administração pública é a incorporação de um conceito democrático de interesse público. Ninguém sabe exatamente o que é interesse público. Esse é um debate que vai muito longe dentro do direito administrativo. Mas a questão é, qualquer que seja o conceito que eu der para interesse público, tem de ser um conceito democrático que incorpore a ideia da isonomia, que incorpore a instrumentalidade do Estado para a realização dos direitos fundamentais. O Estado não é um fim. O Estado brasileiro, especialmente, não é um fim em si mesmo. Não pode ser um fim em si mesmo. É um instrumento para realizar os compromissos da nação brasileira com si mesma. E, portanto, o conceito não pode ser um conceito que ignore essa concepção democrática e que envolva uma redução do preconceito contra a ideia de uma sociedade civil organizada e que pode colaborar de um modo muito eficiente para tudo isso. É indispensável a substituição da burocracia pela transparência de gestão. Eu tenho. Eu sou especialista em licitação, para quem não sabe. Suponho que a maior parte das pessoas saiba que eu tenho uma especialidade na área de licitação. Eu já disse, olha, eu gostaria que a minha especialidade desaparecesse. Licitação é um atrapalho na vida do Estado, tal como concebida. Por que o Estado brasileiro não compra na Amazon? Como todo mundo compra. Se você quiser comprar alguma coisa, você entra na internet, põe o que você pretende e você vai encontrar alguém oferecendo pelo menor preço. Não, o Estado brasileiro, para comprar água mineral, precisa fazer uma licitação que leva, sei lá, quanto tempo e daí ele precisa de uma amostra para ter certeza que o sujeito está entregando água mineral mesmo. Porque, senão, ele vai entregar uma outra coisa qualquer. Licitação não funciona. A licitação, tal como concebida pela lei brasileira, não funciona. E não vai funcionar com a nova lei, que é três vezes mais complexa. O projeto que vai ser aprovado pelo Parlamento brasileiro é três vezes mais complexo que essa maldita lei 8666. E vai ficar pior, portanto. Por quê? Porque nós temos a burocracia elevada aos seus píncaros de glória. A observância rigorosa pela administração pública do devido processo legal, que é uma questão democrática. Não é possível que a autoridade pública simplesmente diga é assim, sem processo administrativo, sem contraditório, sem ampla defesa. E isso nos leva diretamente à questão controlacional, digamos assim, criando uma nova expressão. Eu tenho um certo orgulho na vida, alguns orgulhos. Um deles é ter inventado uma palavra para desespero dos gramáticos, que é vantajosidade. Eu escrevi isso num livro de 1993, a vantajosidade, que é uma palavra que nem existe. E ela se difundiu. E daí todo mundo agora fala de vantajosidade. Quem sabe, controlacional possa ser uma palavra nova também. Que compreende as diferentes instâncias formais de controle da atividade administrativa. Seja no âmbito interno, seja no âmbito externo, seja envolvendo os tribunais de contas, seja envolvendo o próprio Poder Judiciário. A primeira questão é a autocontenção da interferência sobre a atividade administrativa. Já que a nossa Constituição e todas as nossas leis não identificam os limites precisos e exatos para o controle, a gente tem de pedir de joelhos que o TCU, os TCEs e o Poder Judiciário parem de interferir em tudo que a administração faz. Não é possível que qualquer licitação seja levada ao Poder Judiciário e o Judiciário pare a licitação. A gente anda na rua e tem lá placas assim. Não está funcionando esse radar porque o Poder Judiciário suspendeu a licitação. A gente vai em outro lugar, contrato de emergência disso, contrato de emergência daquilo, porque todos os órgãos resolvem que vão suspender toda a atividade administrativa. Qualquer coisa é levada ao Poder Judiciário e ganha uma liminar, proibindo a continuidade da licitação e interferindo na atuação da administração pública. Não dá mais. Você vai dizer, não, mas tem motivos. É claro que tem motivos. Por que tem motivos? Porque a fiscalização tem de ser quanto à observância do devido processo legal. A administração pública brasileira não é nenhuma maravilha. Muito pelo contrário. Cabe ao Poder Judiciário observar, controlar o devido processo legal na administração pública. Você cumpriu a administração pública ou não cumpriu o devido processo legal. O que acontece? Os órgãos de controle, o TCU, por exemplo, não observam o devido processo legal. Não existe contraditória e ampla defesa no âmbito do TCU. O TCU produz prova sigilosa. Está no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Estão vários processos. Em que o TCU fez uma produção de prova sigilosa. E no julgamento disso, medida cautelar, sem audiência da parte contrária, decretou a indisponibilidade de bens de empresas no valor de bilhões de reais. Sem que a parte tivesse tido a possibilidade de interferir sobre a produção da prova. Isso acontece no âmbito do TCU. Acontece no âmbito da administração pública. Sem contraditória e ampla defesa. Portanto, a administração pública tem de ser controlada, claro. Mas não é possível que tudo que ela faça seja feito sem contraditória e ampla defesa e que seja objeto de análise no seu mérito, assumindo o poder controlador, a função de gestão pública. Nós temos, então, o Poder Judiciário definindo remédio para os particulares. Bilhões de reais são gastos anualmente em compras determinadas pela administração pública, em que o juiz se substitui ao administrador e diz olha, agora vai comprar isso porque sem remédio aqui é bom, agora não vai comprar aquilo, vai comprar merenda. A gente não precisa mais da administração pública, a gente tem o Poder Judiciário, que define tudo. O resultado é ineficiente e não é democrático. E, se há algo que o Poder Controlador, que os órgãos de controle têm de fazer, é acompanhar aquelas decisões fundamentais que podem dar efetivamente resultado e acompanhar preventivamente. Não é possível que depois se suspenda tudo isso. Conclusão. A conclusão é, Marçal, você é a favor de um Estado mínimo? Não é bem isso. Eu sou a favor de, no mínimo, um Estado eficiente. Eu vou discutir qual é o tamanho do Estado, depois do Estado conseguir fazer o mínimo que se exige dele. não adianta ficar discutindo se o Estado tem de ser justo, tem de ser aquilo, ou seja, ser aquela outra coisa, quando, no Brasil, o Estado é de uma ineficiência completa, ele faz tudo e não faz nada. Bem. Então, que ele faça pouco, mas faça bem. O que nós queremos de um Estado? No mínimo, segurança, educação e saúde. Para que o Estado tem de ficar intervindo em atividades empresariais? Ah, porque atividade empresarial por parte do Estado é muito bom. Sim. Primeiro, ele cumpra. O compromisso da segurança garanta a segurança a todos os brasileiros. Não garante. Depois, ele dê educação a todos os brasileiros. Ele dá? Não, ele não dá. Todo mundo que pode tem filho em escola privada. Ensino fundamental privado. Ele dá saúde? Não, ele não dá saúde para a maior parte da população. Quando a gente precisa, a gente precisa mesmo de um plano de saúde. Ou seja, antes de discutir ideologicamente o que eu preciso, o que eu acho que o Estado tem de ter, eu tenho de afirmar que o Estado tem de ser no mínimo eficiente. E o Estado tem de ser democrático, obviamente. E essa é uma concepção dramática no Brasil. Por quê? Porque o Brasil não é uma sociedade democrática. A gente quer que o nosso governo seja. Todos nós temos de ser conscientes da respeitabilidade do outro, da legitimidade dos interesses e dos direitos alheios e dos respeitos que devemos aos demais. Isso cabe em cumbia, essencialmente, ao Estado que não tem essa tradição entre nós. Ou seja, no mínimo, nós temos de exigir um Estado confiável que seja capaz de induzir, ainda que em pequenos passos, o cumprimento dos direitos fundamentais para toda a população brasileira, daqueles direitos fundamentais, no mínimo, que estão no artigo 5º da Constituição. Muito obrigado. Muito obrigado ao professor Marçal Justem Filho pela brilhante exposição, tratando da temática da presença do Estado e a participação e as funções desempenhadas pelo Estado brasileiro, e sobre a imensa necessidade que nós temos de tornar mais eficiente o funcionamento estatal no nosso país. Eu acho que as lições que ele trouxe valem não apenas para o setor de infraestrutura, mas para absolutamente todas as áreas de atuação do poder público brasileiro. Lamentavelmente, o professor Rodrigo Mudrovich teve de se ausentar, inclusive, especialmente pelo adiantado da hora, e até para que nós possamos conferir fluidez aos nossos trabalhos do Congresso. Eu vou agradecer imensamente a presença da doutora Verônica Sanches, pela participação, pela presença, pela gentileza que está aqui, ao professor Marçal Justem Filho pela generosa contribuição que deu a nós, e vou declarar agradecendo a presença de todos, encerrado este painel, e em breve começaremos o próximo painel do nosso Congresso. Muito obrigado. Bom dia a todos. Obrigada. Obrigado.